Estados Unidos, um eleitorado altamente dividido, volta em eleições sem intercalar as 435 lugares na Câmara dos Representantes, 35 no Estado e 36 governadores estaduais. Espanha e equipa subiu que continuam a procurar 17 migrantes africanos desaparecidos, pois encontraram os corpos de outros 17 que tentavam atravessar o Mediterrâneo em pequenos barcos. Nações Unidas dizem ter sido encontradas no Iraque a mais de 200 valas comuns com os restos das vítimas da violência do Grupo Estado Islâmico. Afeganistão, secretário-geral da NATO, Jean Stoltenberg, diz que é no interesse da segurança da aliança permanecer envolvido no Afeganistão. Camarões, presidente Volvia, impulsado para sétimo mandato após disputadas eleições e por entrecrescente estabilidade na região da língua inglesa.